Hoje deveria prestar depoimento na CPI da Covid o governador do Amazonas, Wilson Lima, deveria. Mas a ministra do Supremo Tribunal Federal, Rosa Weber, autorizou o governador a não comparecer à CPI. A decisão da ministra foi divulgada no começo da madrugada de hoje. E agora pela manhã o governador confirmou que não vai comparecer. O depoimento de Wilson Lima seria o primeiro de um governador à CPI. O Wilson Lima acionou o STF contra a convocação na última terça-feira. A defesa de Wilson Lima argumentou que a convocação de um governador é inconstitucional e viola o princípio da separação de poderes. Está aqui comigo no estúdio o William Oliveira para comentar com a gente qual foi o entendimento, William, da ministra Rosa Weber. Bom dia. Oi, Tiago. Bom dia para você, bom dia para todo mundo. Olha, ao analisar o caso, a ministra Rosa Weber entendeu que como o Wilson Lima é investigado e foi denunciado, ele não é obrigado a se incriminar em um depoimento à CPI. Parece contraditório, Tiago, mas esse mesmo critério de não se incriminar, de não ter que falar, mesmo que isso signifique talvez até mentir ou ficar em silêncio para não se incriminar, já aconteceu com Pazuello e antes de Pazuello, cerca de 17 vezes pelo STF em ocasiões anteriores. Então, não é uma decisão de agora, não é uma situação de agora, é algo que é recorrente e já havia nos bastidores o entendimento de que isso iria acontecer. Segundo a Rosa Weber, abre aspas, é, constato que o paciente não apenas está sendo investigado no âmbito da operação sangria, mas também figura como denunciado. Evidencia-se inequivocadamente a sua condição de acusado no contexto de investigações que apuram o desvio e má aplicação de verbas públicas federais no âmbito da execução das políticas de saúde para o enfrentamento da pandemia, fecha aspas. É isso que disse a ministra Rosa Weber, que afirmou ainda que o governador pode decidir por livre e espontânea vontade comparecer à CPI, se reservando o direito de permanecer em silêncio. Ele também não precisaria fazer o juramento de dizer a verdade se decidir falar à comissão, mas é claro, já era esperado que ele não compareceria, por uma série de motivos. Quando os governadores começaram a ser cogitados de serem convocados para a CPI, já se começou a questionar a legalidade desse ato. Seria, teoricamente, para alguns especialistas, a invasão de um poder em cima de outro, o que é proibido pela Constituição, essa interferência. Mas não quer dizer que seja uma interferência, é um questionamento jurídico, porque a legislação não é clara em relação à convocação dessas pessoas em CPIs. Mas isso vai abrir um precedente também para os outros governadores não comparecerem também? É, no caso dele, pode ser que não abra um precedente tão claro, porque o Wilson Lima já está sendo investigado, e a Rosa Weber deixou isso bem escrito na decisão, talvez até para que ela possa tomar, ou qualquer outro ministro, uma decisão diferente quando outros governadores tentarem o mesmo. Então, esse trecho dela é muito emblemático quando ela cita os processos a que ele já é investigado, e talvez ela cita isso falando assim, olha, ele já está sendo investigado de tudo isso. Então, lá ele não precisa falar porque já tem órgãos competentes cuidando daquilo. Então, quando outro governador pleitear, pode ser que ela fale assim, como não tem nada sendo apurado, ou algo pouco sendo apurado, esse governador pode falar, porque a legislação não é clara. E a gente lembra que a questão jurídica envolve muito a interpretação de quem está ali para tomar aquela decisão. Então, realmente, essa decisão pode abrir o precedente, mas esse trecho me chama a atenção por ela ter sido tão específica na citação do porquê ele poderia ir ou não à CPI. Agora, é claro que se alguém entra com um pedido para não ir à CPI, quando se dá a decisão, é claro que ele não ia, então não há surpresa dele não comparecer hoje. Inclusive, tinha um pedido dele ficar em silêncio também, o governador Wilson Lima, também isso foi concedido a ele. Isso, ele poderia ir e ficar em silêncio, mas imagina o constrangimento de ficarem perguntando e ele ficar em silêncio, talvez seria pior do que simplesmente não ir para a imagem dele, porque a gente lembra que tem impactos políticos para ele lá em Manaus, porque a situação em Manaus ficou crítica durante a pandemia e sim, e continua crítica, além da pandemia, as cheias e toda a falta de estrutura que o Estado vive, já não é de hoje, não é do mandato dele, mas de muito tempo, mas ele é hoje o responsável pelo Estado, então ele já tem implicações políticas no seu Estado. O que ele faria, estando presente na CPI, é ser realmente questionado e pressionado para o Brasil inteiro ver. Então, ele não está disposto, aliás, nenhum governador está, porque todos os outros governadores convocados, naquele grupo de WhatsApp dos governadores, e depois se criou um grupo de WhatsApp dos governadores convocados, já estavam se articulando para entrar no STF com o mesmo desejo de não comparecer, alegando a inconstitucionalidade, a interferência de um poder em relação a outro. Então, outros governadores devem seguir o mesmo caminho.